E agora tem êxito e isenções, líder no segmento pra você tirar todas as dúvidas. Você tá em casa agora pesquisando a troca do seu carro, é só vantagens pelo sistema PCD. E como você vai saber se pode ter esse desconto, Carla? Yuri, é o seguinte, você, público PCD, grande São Paulo e capital, envie pra nós o seu relatório médico através do nosso WhatsApp que faremos uma avaliação gratuita. Nossa operação não parou, estamos trabalhando de forma segura e remota. Em casa, através do WhatsApp, atendimento por e-mail, telefone. Então fale conosco de forma segura, não saia de casa, cuide de si mesmo e de quem você ama. E aí já prepara toda a documentação pra você ter seu desconto de até 30% na compra do veículo zero quilômetro. Não importa a montadora, o modelo, você vai ter condição especial. Dúvidas? Tá aí o WhatsApp, são líderes no segmento pra você tirar todas as dúvidas e esclarecimentos. Aqui é êxito e isenções. E a família em primeiro lugar. Sempre.